Agora sim para a região sul, conjunto União da Vitória, onde um homem foi vítima de um atentado também e levou vários tiros e foi encaminhado ao hospital na situação na hora. Quando chegaram as equipes de socorro, até acharam que ele não ia escapar não, mas ele sobreviveu. A tentativa de homicídio mobilizou equipes de socorro e várias viaturas da polícia militar. Claudemir Castro da Luz, de 34 anos, levou vários tiros em frente à casa onde mora, na Rua dos Médicos, no conjunto União da Vitória. O rapaz foi atingido várias vezes. E notamos ali perfurante, dois perfurantes em região de tórax, abdômen, também bilateral de braços e um em região de queixo. A vítima bastante grave aí. Durante o atendimento à vítima, alguns moradores atrapalharam as equipes de socorro. Bastante gente no local, bastante curioso, familiares querendo chegar na cena da situação. E a gente precisou do apoio da PM ali para guarnecer a nossa viatura e também a todos que estavam prestando atendimento. E pelo nosso oficial ali do Corpo de Bombeiros, ele achou melhor a gente deslocar no local mais seguro com a escolta da PM. Então fomos até a Guilherme de Almeida ali para continuar o atendimento. Claudemir chegou a piorar durante o transporte ao hospital, obrigando a equipe médica a parar no meio do trajeto para dar mais suporte à vítima. Perda de sangue excessiva lá, precisou de várias bolsas ali de soro fisiológico para reposição de volume, também medicação ali de uso do necessário ali para poder fazer estabilização da vítima e encaminhado aí com urgência ao hospital. A vítima permanece internada na Santa Casa. Ela passou por uma cirurgia nesse final de semana. Ela está se recuperando em um dos quartos e já respira sem ajuda de aparelhos. A polícia já sabe quem foi o atirador, mas ele está foragido. O conhecido como Hudson esteve passando no local onde visualizando o seu oponente, o seu rival, a pessoa a qual ele queria se vingar, acabou efetuando seis disparos de arma de fogo contra ele, que estava na sua residência, do lado de dentro, em frente ao portão. O motivo do crime ainda não foi desvendado. As pessoas preferem se calar, elas preferem pensar o que ocorreu para não falar besteira ou até mesmo não quer se complicar demonstrando, confessando o seu envolvimento com algum crime. Não vamos dizer que esse é um desses casos, mas as pessoas esperam por outras oportunidades. Às vezes até mesmo para se vingar, o que acaba criando uma corrente onde os familiares acabam sofrendo, onde os filhos, os irmãos, os pais acabam pagando pela ignorância dessas pessoas que pretendem se vingar, onde simplesmente poderiam informar para a polícia quem seria esse autor. Como em muitos dos casos, é passado pela própria vítima ou autor e após diligências, a poucos instantes da tentativa do assassinato, a poucos instantes da ocorrência da lesão corporal, a polícia acaba prendendo o autor e aí encaminhando para que a justiça seja feita apresentando esses autores à autoridade policial. Claudemir, assim que sair do hospital, deve ser ouvido pelas autoridades policiais para explicar por que tentaram contra a sua vida. Nesse caso, as informações vieram através de denúncias anônimas e esse Hudson, até o momento, está sendo procurado tanto pela polícia militar como pela polícia civil. Então, o Hudson, a polícia sabe quem é que foi você que atirou. A própria vítima já falou, foi o Hudson, moro em tal, ele sumiu de lá. Então, já se apresente com o advogado à delegacia de homicídios, responde lá pela tentativa de homicídio, entrega a arma do crime ou o delegado vai representar pela prisão. Ou, cedo ou mais tarde, a própria polícia militar vai trombar com o tal do Hudson na rua e vai colocá-lo atrás das grades. Agora, por que ela atirou contra o Claudemir, é o que a polícia não sabe ainda. Foram seis tiros, cara. Ela foi lá em frente à residência e meteu bala nesse rapaz e, olha, ele não morreu por um verdadeiro milagre. Embora esteja se recuperando bem, passou por uma cirurgia, está respirando, inclusive, sem a ajuda de aparelhos, ele corre risco de morte. Porque agora é complicado, depois da cirurgia, corre muitos riscos dentro do hospital, inclusive, de pegar uma infecção hospitalar e vir a falecer. Ele continua na situação bastante crítica. É bom que ele já colabore com os investigadores da delegacia de homicídios para dar mais detalhes do porquê dessa bronca toda aí, né? Polícia está investigando também se, de repente, ele tem antecedentes ou não. Polícia está investigando também se, de repente, ele tem antecedentes ou não.